Não é um equívoco, é uma vacalhação. Como assim mudar regras tributárias com medida provisória de validade imediata? Nenhum país sério faz isso. Lula foi eleito prometendo estabilidade e previsibilidade econômicas. Não há previsibilidade nenhuma. É a baderna jurídica. Hoje vale uma regra. Amanhã, pela canetada do presidente, vale outra regra tributária. É coisa de república bananeira. A discussão sobre subsídios ao empresariado é uma discussão muito importante aqui no Brasil. Tem uma quantidade imensa de subsídios. Mas medida provisória de validade imediata que muda a situação tributária. Ah, o Haddad está brincando com esse negócio. É gozação. É só isso.